Ela mete o louco, senhorita do caú não quer namoro Problema é seu se se apego, mas nem se ilude Cuidado que ela é problema, formada em ADM Tá administrando esquema Formada em ADM, tá administrando esquema Formada em ADM, tá administrando esquema Meu beijo já era, foi, um lance é um lance amor Malandrinha de primeiro, especialista no caô Meu beijo já era, foi, um lance é um lance amor Malandrinha de primeiro, especialista no caô Malandrinha de primeiro, especialista no caô É o Muzi na voz, WN no beat, vai! Ela mete o louco, senhorita do caú não quer namoro Problema é seu se se apego, mas nem se ilude Cuidado que ela é problema, formada em ADM Tá administrando esquema Formada em ADM, tá administrando esquema Formada em ADM, tá administrando esquema Formada em ADM, tá administrando esquema Meu beijo já era, foi, um lance é um lance amor Malandrinha de primeiro, especialista no caô Meu beijo já era, foi, um lance é um lance amor Malandrinha de primeiro, especialista no caô Malandrinha de primeiro, especialista no caô É o Muzi na voz, WN no beat, vai! Malandrinha de segundo, especialista no caô Transcrição e Legendas Pedro Negri